Música Fala galera, começando mais um Corinthians no Pod com vocês Mais um aqui feliz pra caramba, honrado, com prazer enorme Obrigado por acompanharem, tá muito legal o trabalho E vamos continuar de forma imparcial e justa como tem que ser A democracia corintiana nos insistiu assim, vamos continuar Obrigado por acompanhar, dá o like, se inscreve no canal, dá uma força E o nosso trabalho de mostrar o clube pra vocês continua Hoje aqui, putz, feliz pra caramba de receber um cara que eu já acompanho há muito tempo Até por causa de outros assuntos, não só por causa do Corinthians Então, um prazer enorme, turma, obrigado por estar aqui Obrigado pelo tempo, pela paciência E vamos bater papo de Corinthians aí Obrigado você, nenê Cada um chama de um jeito Mas eu chamo de nenê Sei que a gente viu pequeno no clube Nasceu no Corinthians Cresceu no Corinthians e vive no Corinthians É um prazer pra mim estar aqui, uma honra Poder participar do seu programa E conversar com seus internautas Que cada dia cresce mais Isso é legal, é importante E também é legal pro Corinthians Porque é mais gente acompanhando o nosso dia a dia E tô à sua disposição Te agradeço o convite Demorou um pouco pra vir, mas enfim Chegou o dia, tamo aí Obrigado pelo convite novamente Uma honra participar com você Obrigado, eu que agradeço a presença E vamos lá A gente já tava conversando aqui Eu fico curioso até de saber as coisas Até pular uns capítulos, mas não Vamos lá pelo comecinho Como foi o seu começo lá de pequenininho Sua história de corintiano Frequentar estádio, seu pai Depois pro clube Como começou? Eu na verdade sou sócio do Corinthians Desde que eu nasci Meu pai era sócio Desde os 18, 19 anos de idade dele A gente morava na Penha Nasci lá na Penha Aqui pertinho E o velho 18, 19 anos de idade Ele já era sócio do Corinthians Quando eu nasci Não vou falar o ano Porque posso ter a chance Das pessoas sabem que eu sou mais novo Ele já me colocou como Sócio na matrícula dele De bebezinho Porque ele nadava no Rio Tietê ainda No coxo ali do Rio E passa atrás do clube Eu era dependente dele E assim foi por bons anos Aí quando Eu já era maior de idade Quando foi Por volta de 80 82 Quando a gente teve a democracia corintiana Foi quando efetivamente eu participei um pouco da política no clube Eu já frequentava, obviamente, o clube E a gente Começou a participar Da vida política do clube Eu já até tinha sido conselheiro uma vez E O presidente era o Valdemar Pires Naquela época o papai fez parte do CORE Na chapa do Valdemar Ele integrou o CORE E naquela época também Os mandatos eram de quatro anos Sendo que a gente tinha As votações Elas De dois em dois anos eram diferentes A cada dois anos você tinha uma eleição Nos primeiros dois anos a reeleição era Via conselho E a dois anos depois era via associado Em assembleia geral Quando o Valdemar terminou o mandato Que surgiu a democracia corintiana Enfim, aquela história toda bonita E a gente sofreu muita coisa interna Que é interessante Vou contar para os nossos internautas No seu programa Que muita gente desconhece A gente tinha a democracia corintiana Mas a gente vivia No país Um momento difícil Um momento difícil Por conta da situação política No Brasil E todo aquele movimento As diretas Aquilo tudo A democracia corintiana Que até agora recentemente Acho que ontem Essa semana Nós tivemos o lançamento Da terceira camisa Amarela Para relembrar o movimento Das diretas já Porque todo mundo Usava amarelo no palco Os nossos atletas Quando foram fazer Quando teve um Um evento No Angabaú E aquilo tinha um reflexo Importante Porque as forças armadas Não gostavam daquele movimento Que acontecia no Corinthians E tentavam Terminar com aquilo Não queriam que aquilo Continuasse E meu pai Era diretor do DOPS Na época E eles tentavam Acabar com aquele movimento E foi justamente Meu pai Que fez uma barreira E falou Que não ia permitir Que qualquer força estatal Impedisse aquele movimento Dos atletas Do Corinthians Que era um clube de massa Um clube do povo Que aquele movimento Legítimo Que nasceu dentro do clube E que ele não ia permitir Que qualquer Força institucional Do país Fosse no Corinthians Ou fizesse qualquer tipo De censura Aquele movimento Do clube E dos atletas Isso é interessante Porque meu pai Apesar de ter sido Diretor do DOPS Ele foi um democrata E o presidente Valdemar Pires Na época Teve a sabedoria De montar um cole Muito interessante Com várias figuras Importantes da sociedade E grandes empresários Também E a gente viveu Esse momento Da democracia Vendo tudo isso Acontecer nos bastidores Obviamente Isso nunca foi público E a gente acompanhou De perto Tanto que O Valdemar lançou Para a sucessão dele O Adilson Monteiro Alves Que era o diretor De futebol Vice de futebol Na época E o vice dele Era o Sérgio Scarpelli Recém-falestido Nosso amigo Companheiro E a eleição Foi feita Dentro do conselho Naquele ano Eu lembro De uma participação Bastante ativa Eles pediram Para que eu ajudasse A conseguir votos Nos vitalícios Eu nunca esqueço A gente alugou Uma Kombi Para trazer Os vitalícios Mais antigos Para poder votar E eu falo Toma cuidado Nos quadrinais Porque no Corinthians As eleições É sempre ganhando A traição Infelizmente é assim E garante O voto Dos conselheiros Que se elegeram Com vocês Porque a gente Vai buscar Os votos Dos vitalícios Necessários E a conta Era que nós Precisaríamos De 10 a 20 Votos dos vitalícios Para o Adilson Ganhar a eleição E ser o sucessor E dar continuidade Naquele projeto Bastante vitorioso E nós trouxemos Vários vitalícios Fomos alugando Uma Kombi Trouxemos Aqueles senhores Corintianos antigos Prestadores de serviços Importantes para o clube E eles votaram Na chapa do Adilson Mas no fim O resultado Não nos favoreceu Tiveram algumas traições Realmente E o Roberto Pasco Ganhou a eleição Eu nunca esqueço Que na saída A torcida estava lá A eleição Foi no ginazinho E a torcida Queria pegar Aqueles senhores Mais idosos Que nós levamos Para votar E a gente fala Não, esses caras Botaram na nossa chapa E tal Então foi um perereco Na saída Para vocês botarem Tudo correndo na conv Para levar embora Enfim Ali a mosca Azul Me picou Para efetivamente Participar da vida Política do clube Aí eu comprei Logo em seguida Começaram a vender Alguns títulos De Remido Benfeitor Eu adquiri um Ali passei a ser sócio Efetivamente Remido De lá para cá Nunca mais Deixei de participar Da vida política Do clube Fui conselheiro Mais uma outra vez Depois fui vice-presidente De futebol Entre 94 e 95 Conseguimos algumas Coisas bastante Importantes Interessantes Uma época de vaca magra Nós conseguimos formar Dois times Super competitivos 94 fomos vice-campeão Do Brasil Em uma época difícil De vencer A Parmalat Quando já percebemos Que a política Fora do clube Ela é uma coisa que Muitas vezes É maléfica Especialmente no Corinthians As pessoas usarem o Corinthians Para se Terem vantagem Política Partidária Eu lembro Por exemplo Quando a gente Quando eu assumi Primeira diretoria De futebol E logo em seguida Me tornei vice-presidente De futebol Acho que no primeiro Mandato do Seu Alberto Alib Quando eu cheguei Nós tínhamos O Henrique Alves Que me antecedeu E a diretoria De futebol dele Ele tinha trazido Cinco jogadores do Mogi Dentre eles O Rivaldo O Leto Aquele quinteto Maravilhoso Só que alguns atletas Vieram Sem o preço Do passe fixado Certo E um deles Era o Rivaldo No meio Nós tivemos A primeira Torninha Que nós tivemos Para expulsar Foi a Copa Bandeirantes E eu fui convidado Para ir para o Corinthians Pelo Fran Que era um grande amigo De faculdade Pessoa muito querida Eu estava Na época Eu era delegado Eu estava na Interpol E o Fran Foi me convidar E aí eu estava Eu tinha acabado De sair Voltei Para a Polícia Civil E o Governador Falei O Seu Alberto Foi visitar ele No Palácio E ele foi lá Formalizar o convite E o Fran Falei Não vai para lá Vamos No fim Fomos E Nós tivemos A Copa Bandeirantes Para disputar Estava eu e o Fran Falei Vamos disputar Porque era o caminho Mais curto Para você chegar Na Libertadores Porque a gente O vencedor Da Copa Bandeirantes Ele ia disputar A Copa do Brasil Do ano seguinte Tinha a Copa do Mundo Naquele ano Então os times Estavam meio desfocados Falei Vamos tentar ganhar Esse torneio Porque a gente Já está na Copa do Brasil Do ano seguinte A gente não tinha Expectativa De que pudesse Disputar o brasileiro Como disputamos E também naquele ano Só o campeão brasileiro Que tinha a vaga Garantida na Libertadores Mas enfim No meio da Copa Bandeirantes Que nós acabamos ganhando O contrato do Rivaldo Venceu E aí o presidente Do Mogi Na época Eu falei Olha Eu quero dois milhões Que é o que a Parmalat Também está me oferecendo Porque a Parmalat Já estava em cima De tentar contratar O Rivaldo Eles até nem inflaram Tanto o preço E falaram Vocês me pagam Como quiser Mas era um grande problema Você trazer um atleta Sem o preço fixado E o Curitiba Foi uma grande vitrine Para ele Nós ficamos Em uma grande situação Delicada E eu nunca me esqueço Eu falando Que o senhor Alberto Nós temos que contratar Não podemos perder Porque ele certamente Vai para o Palmeiras E vai ser um problema Para a gente No futuro E um dia Eu estou na sala Do senhor Alberto Ele pega o telefone E fala Fala com o Vadir Fala com o Vadir Que era então Deputado Vadir Lu Quando eu peguei o telefone Eu falei Fala deputado Ele falou Aviso o Alberto Que se ele contratar O Rivaldo Eu tiro o meu apoio Político dele Quando eu vi aquilo Eu entrei em choque Falei Pô, mas você não pode Fazer isso Imagina Como é que nós vamos Perder um jogador desse E ainda mais Sabendo que ele vai Certamente No dia seguinte Para o nosso maior rival Na atualidade Na época Resumo da ópera Desligamos Falei para o Alberto Você não pode perder Ele tem que contratar Apoio político Cada força política Que ele tem no Estado Isso não tem nada a ver Nós não podemos Deixar essas coisas Misturarem Mas ele tinha também Uma ascendência forte Sobre o senhor Alberto E principalmente Sobre o senhor Nézio Cury Que era da administração No fim O senhor Alberto Não contratou Nós perdemos o Rivaldo Isso foi num dia de semana Eu lembro que no fim de semana Eu fui convidado Fui na Gazeta Esportiva O Rivaldo estava também Ainda brinquei com ele Falei Eu sei que você vai para Palmeiras Ver se não vai ganhar A campeonato de cima de nós Infelizmente Naquele ano Nós fomos disputar a final Com o Palmeiras Ele fez três dos Dos gols Nos dois jogos E a gente perdeu o campeonato Claro que jogava muito Não foi só a política Até porque o Corinthians Jogou melhor que o Palmeiras Naquela final Os dois jogos Infelizmente O goleiro do Palmeiras Pegou até sinal de internet Mas isso que aconteceu E a gente percebe que a política externa Ela não pode Influenciar dentro do clube Nós tivemos outro exemplo Mas desculpa te cortar Mas por que Que ele não quis Que o Dua Libre Ninguém sabe explicar Ninguém nunca conseguiu entender Nunca conseguiu entender Porque assim Depois de uns Três meses Dois meses Três meses Nós contratamos O Souza Do Rio Branco Da Americana Pelo mesmo valor E eu fiquei Eu nunca esqueço Eu fiquei quase que Onze horas Na mesa de negociação Com o presidente Do Rio Branco Da Americana Para pagar este mesmo valor Pelo Souza Então assim É alguma coisa Que não explica Mas me remete A achar Que em algum momento Nós temos que tentar Extirpar a política Pública A política Partidária Da vida Dos clubes A gente teve Alguns anos atrás E não é E todo mundo lembra A questão do nosso estádio Ele foi construído Foi prometido Por influência Do então presidente Que hoje também É presidente da república Lula Que prometeu mundos Em fundos Foi o único estádio Particular O Quintas se endividou Como se endividou Depois A sucessão dele Veio a Dilma Sofreu impeachment E o Quintas ficou Com a bucha na mão Eu na época falava Esse estádio foi feito Para não ser pago Porque achei Que eles iam perdoar a dívida Como fizeram Para vários estádios Públicos Que eles enfiaram dinheiro Pelo BNDES Como fizeram Com vários países Que o Brasil emprestou dinheiro E nunca recebeu nada De volta O único que paga É o Quintas E está pagando É uma dívida Muito grande Que comprometeu Nossa renda Durante vários anos Vai comprometer Mais bons anos Com juros altíssimos E o Quintas está pagando O Quintas não recebeu Me preocupa Me preocupa de novo Então se você ter político No clube Não tem problema Se você ter amigo De político Nenhum problema Os políticos frequentarem O clube Tudo bem Não pode ter cargo Diretivo Porque isso Sobra rescaldo O Quintas é o maior Clube do mundo Ele pode ser mal gestado Ter modelos de gestão Mal feito Mas assim Ele não pode ser usado Para fazer esse tipo De política Ninguém pode ser gestor No Quintas De também gestor De seu próprio mandato Essas coisas Não podem ser confundidas Porque a gente vai ter problema Porque isso gera Problemas Político partidário Gera Ao mesmo tempo Oposição A situação Na vida pública E política Das pessoas Não quererem beneficiar Não fazer alguma coisa Porque sabem que vai beneficiar Algum cara Que vai concorrer com ele Na vida pública E na vida partidária Isso é ruim Então assim Me remete a tudo isso Eu até acho Que se não fosse Esse rolo O Odebrecht Lava Jato Tudo O Andrés teria sido Candidato prefeito De São Paulo Teve uma época Que eu achava Que ele ia ser Mas Foi deputado Depois É mas assim Esse sonho Do Estado próprio Ele vem de muitos anos Não dá para Acreditar só Na conta dele Até porque Ele conseguiu fazer Porque veio a Copa E o Lula Falou que ia fazer Mas se a gente For acreditar Como se ele fosse O único Que possibilitou Que fez Que conseguiu Você tem que debitar Toda a conta nele Também E também Não acho justo Eu por exemplo Quando fui vice Nessa época De 95 Na administração Lá junto com o Franco O senhor Alberto Eu consegui com a prefeitura Entabular um termo De cooperação Um termo de De a gente ficar Com o Pacaembu Por 99 anos Estava tudo acertado Era só assinar Se o Alberto Não assinou Não quis Não sei se por influência De algum Se foi questão política Mas o Pacaembu Seria nosso Por 99 anos Qual é o entrave Que tinha na época E a gente conseguiu Resolver Porque a população Do Pacaembu E dos bairros Vizinhos Não gostariam Que isso fosse feito Porque tinham medo De perder o clube Que eles frequentam Lá Tinha as piscinas Tinha a pista De Cooper E tal E a gente se comprometeu Não O clube Nós administramos lá Deixamos em dia Fazemos uma manutenção E nós não vamos usar Vamos continuar permitindo Que a população utilize É um espaço público Que a população vai utilizar Sem nenhum tipo de problema E aí obviamente A população concordou Então assim As coisas avançaram Se o primeiro Que a gente pegasse Dominasse o campo E todo em toa Ninguém mais pudesse entrar Não Ali era um espaço público Que a população teria direito De continuar usando Normalmente As piscinas Até porque nós temos Nosso clube Só que Depois desandou Se o Alberto não quis assinar E eu deixei a direção De futebol do clube E a coisa se perdeu Seria um grande negócio Nós teríamos um estádio Nosso Desde muitos anos Sem gastos Eu acho que na época Também Esse era o desejo Da torcida Até quando foi construído O nosso Acho que a torcida Mais Na época Porque a periferia Continuar com o Pacaembu Rendar ali De alguma forma Enfim Não deixaram Agora mais recente Por vários motivos Acho que um deles Porque não poderia mexer No Pacaembu Mas aí foi pra iniciativa Privada e mexer Mexeram com tudo Enfim Minha vida no Curitiba Desde aquela época A gente tá lá Lutando Trabalhando Ajudando sempre que possível Então fui vice-presidente De futebol 94, 95 Montamos um time Que foi campeão Paulista Foi 95 Copa do Brasil Copa do Brasil Já tinha sido treinador Já tinha sido treinador Uma vez Nós subimos Vários atletas Silvinho Subiu naquela época Ele já vinha Treinando Um pouco O Branco Teve um grande papel Nessa época Ele jogou em 94 Nós não sabemos Da Copa Veio direto Silvinho O Zé Elias Quando eu cheguei Um fato curioso O Zé tava sendo Tava praticamente vendido Pra Holanda E era um milhão de dólares E nós conseguimos Melar a negociação Eu falo isso Porque me lembro Um pouco Do Moscardo atual E aí a gente Converseu a família Que ele era perigoso Para ele Era muito novo E o Zé acabou ficando E depois de uns anos O Clube também deu Por 10 mil dólares Ainda foi pra seleção E é uma pessoa Que a gente tem muito carinho Então a gente cuidava Muito dessa molecada Na época E assim E foi quem nos deu Sustentação por muitos anos Quando eu tava saindo Foi o primeiro contrato De 4 anos Que a gente fez Profissional No Brasil não tinha isso Naquela época Foi o Silvinho E o lateral direito Inclusive foi quem Marcou o último gol Na Copa de São Paulo Quando somos campeões Contra a Ponte Preta Me fugiu o nome E lançamos o contrato De 4 anos Um salário Acho que era de 3 mil reais Nos dois primeiros anos E 6 no terceiro e quarto ano Foi o que segurou Essa meninada lá E a gente teve Muitas alegrias com ele Nossa E o Zé teve uma identificação Enorme com a torcida Baita jogador Então assim A gente fez um trabalho legal Depois continuamos Ficamos aí Desde aquela época Que eu saí Hoje eu vejo muita gente Fala que é oposição Oposição E assim A oposição A situação É uma coisa assim Muito de nomenclatura Eu sempre falei Eu não sou oposição Ao clube A gente às vezes É oposição A forma de governo Certo A forma de gestão Eu acho que assim As pessoas tem que ser sempre Situação Instituição Corinthians Hoje a gente vê Muita gente Que torce contra o clube Para ver se prejudica Um adversário político Lá Momentâneo Por conta de uma ideologia Isso está muito errado Você tem que torcer Para quem for o gestor E bem Se apresentar Para ajudar Enfim Se o cara for mal Você tem lá Os mecanismos institucionais Que tem que ser utilizado Claro Para reprimir A gestão Que não é bem feita Mas assim Eu acho que O clube Ele tem que ter Você tem que ter O espírito de colaboração E cobrança Também você não pode ser Amigo do amigo do amigo Vai bater nas costas Porque gosta da pessoa Porque é amigo E fazer vistas grossas Para coisas erradas Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade Tem que entender O tamanho do Corinthians Que muita gente não entende A responsabilidade Às vezes Você ser conselheiro Gestor do clube Funcionário do clube Saber o tamanho A importância E a relevância Do mundo Do Corinthians A história do clube De onde veio De onde tem que se manter E torcer pelo clube Nunca torcer contra O Corinthians Ainda que você queira Disputar uma eleição Ganhar uma eleição Você não pode torcer Contra um gestor E é o que a gente faz lá É Quando Aí depois Você foi diretor Em 94 95 Vice-presidente Naquela época Era vice-presidente De futebol É Que aí hoje Seria o Hoje seria o diretor Cargo diretor E aí depois Ainda na administração Do Alib Você teve mais algum cargo Depois Voltou a ser conselheiro Eu continuei sendo Conselheiro Aí eu continuei sendo Conselheiro um tempo Saí E aí em 2005 Não Entre 2000 2004 2005 Eu fui eleito Conselho vitalício Porque as pessoas Acham também Que o conselho vitalício O cara indica E vai para lá Não é assim O conselho vitalício Passa por duas eleições Ele pode ser indicado Por alguém Ou por um grupo Ou por um presidente E aí você vai Para o conselho O conselho elege Aquela chapa De vitalícios Indicados E depois A Assembleia Geral Ratifica Então assim É também uma lição Nessa época Eu passei a ser Conselheiro vitalício Do que sou até hoje Porque O que mais me tem Na memória É justamente Essa época 2004 2005 2006 MSI Eu lembro muito Do turma ali Batendo ali Tentando Porque a gente não saia Das páginas policiais Nessa época Infelizmente Me conta um pouquinho Dessa época O que você acha Que foi Esse negócio Da MSI Que veio com o Ki Aquele mundo Jogador Teves E tudo E o que aconteceu Também depois Para ter saído Daquela forma E ter deixado A gente na mão Que até levou A gente para a queda Em 2007 Ali foi o seguinte Quando eles apareceram A gente teve Várias informações Que se tratavam De uma organização Terminosa De lavagem de dinheiro Porque assim O testa ali Era o O grande cabeça Era o Boris Belezov Não era o Kia O Kia Foi a pessoa Indicada Para operacionalizar A empresa O grupo Enfim O Boris Ele era um refugiado Que morava na Inglaterra Que não podia entrar Em quase nenhum País Do mundo Em Inglaterra Já sofria muita pressão Para ele sair de lá Porque eles tinham problemas Não só com a União Soviética Com vários países E as pessoas Ele respondia Vários Crimes Inclusive Crimes de guerra Ele era Ele era russo Ele era russo E apontado Como uma pessoa Que tinha ligação Também com o Bin Laden Que tinha Alimentado com armamento Guerra Do Bin Laden Então os Estados Unidos Também pressionavam A Inglaterra Para terminar Com esse refúgio Que foi dado Para ele lá E aí ele tentou Ele estava tentando Estava viabilizando Um refúgio No Brasil Oficial Via Ministério da Justiça A gente sabe Que qualquer organização Seja criminosa Enfim Qualquer organização Cuja origem É duvidosa Ela busca Uma proteção social Como criminoso Na favela O bandido Não mora na favela Porque Ele quer morar Mal Quem mora em favela Comunidade pobre É gente pobre Que não tem direito De ter uma moradia melhor Que não tem condições De ter uma moradia melhor O criminoso Que tem grana Ele mora lá Para se esconder Porque ele cria Uma proteção social Porque ele faz aquilo Que o Estado Deveria fazer E não faz Não dá melhoria De vida Para as pessoas Então ele acaba Sendo um herói Então ele cria Uma proteção social Ninguém vai entregar Onde o cara mora Porque esse cara Para aquela comunidade Carente Ele é um benfeitor Ele não é um criminoso Certo E eles começaram A investir Em negócios De apostas Jogos Transmissão De jogos E o Brasil Tinha muito mais Condições para ele Vir do que estar Na Inglaterra Porque ele já Estava sendo apertado Nós tivemos Algumas mortes De pessoas ligadas A ele Por envenenamento Derretimento Você se recorda Disso que aconteceu Acho que ele também Faleceu Acabou sendo isso Mas antes disso Ele já havia Essa preocupação E ele estava entrando Com pedido de refúgio No Brasil O Brasil Acolhê-lo Como refugiado E o destino É bem irônico Porque naquela época Eu era só Conselheiro E junto com um grupo De 16 pessoas Nos opusemos A aquilo Até porque Eles acabaram Criando uma situação Que na época Era tipo uma SAF A hora que foram Fazer o contrato Com o IND A gente denunciou isso Porque a gente conseguiu Informações Da própria BIM A gente conseguiu Informações Da Interpol Que eu tinha ligação Que já tinha Trabalhado lá Sim Eu fui chefe Da Interpol de São Paulo Eu inaugurei A Interpol de São Paulo Caramba E o ministro da justiça Era o ministro Márcio Tomás Bárcio Lembro que eu falei Com ele Falei No simétrico O governo Vai autorizar Ele vir Como refugiado Esse cara É bandido Comprar o Corinthians Não existe E assim A ideia De ele Ter o Corinthians Seria para criar Essa proteção social Que foi mais ou menos O que ele tentou fazer E acabou fazendo Em parte Porque assim Você tem uma torcida De 30 milhões De pessoas Apaixonadas O cara que põe grana No Corinthians E monta um time E é campeão Pô Esse cara é o herói O dia que Aí teve uma O dia que Eu vou te dar O dia que teve uma votação No conselho para isso Eu lembro de um Dos caras Que ainda foi presidente Do clube Numa discussão Acalorada E não é um torcedor comum É uma pessoa Que tem cultura jurídica Falei Não importa onde vem o dinheiro O que importa É que entre no Corinthians Falei Pô Mas você não pode falar isso Você é uma autoridade Como não importa Onde vem o dinheiro Mas enfim Foi uma guerra Porque a gente Em 16 Conseguiu Derrotar Quase que o conselho inteiro Porque as pessoas Também não tinham Muita obrigação de saber Estavam empolgadas Porque era uma forma De ir aí Com aquela discussão toda A gente apertando demais Eles acabaram Contratando jogadores Para tentar sufocar O nosso movimento Que era contra E eles fizeram um contrato Que eles tinham 51% do Corinthians Então o Corinthians Estava sendo vendido Virou um assaf Com 51% deles E a gente Continuou aquela guerra De tudo Ou só do futebol Não, de tudo Porque não tinha De tudo É do Corinthians Fizeram um contrato Que era 51% deles E 49% do Corinthians Aí entrou o Ministério Público Para investigar Entrou Enfim Todo mundo E começou a apertar Para eles Deve ter que sair fugido Aprenderam várias coisas De eles Enfim E acabou dando Os inquéritos Tudo aquilo Que no fim Nem deu nada Porque também Começou muito Aperto de autoridades federais Para quem não se investigasse Enfim Entrou política Na situação E eu falo que é irônico Porque depois eu acabei Virando secretário Nacional de Justiça E o pedido De cooperação jurídica Internacional E a decisão Sobre o refúgio Caiu na minha mão Porque o secretário Nacional de Justiça Era uma autoridade Competente Para pedir o acordo De cooperação jurídica E era o presidente Do CONARE Que é o Conselho Nacional De Refugiados Então se vira Como eu disse Dois dias Três dias De secretário Cai para me despachar O negócio Meu Deus do céu Isso começou comigo Lá no Colite Eu não ia parar aqui Depois de Tantos anos Mas enfim É uma parte Irônica da história Irônica No bom sentido Mas conseguimos Inviabilizar Aquele contrato Mas eles entraram No Coríntio Entraram Entraram Aí vocês Inviabilizaram Dessa forma Com todas essas Discussões jurídicas Processos Para lá Processos Para cá Eles saíram Do Brasil Com a repercussão Policial Judítica Vamos dizer assim E acabaram Desistindo do negócio Ficaram longe E o Coríntio Retomou Começaram a tomar Balão também De pagamento As coisas não vinham Não acontecia Os jogadores Começaram a querer sair E aí o Coríntio Retomou o negócio E aí o senhor Alberto Denunciou o contrato Por descumprimento Certo Foi isso que aconteceu Mas se não fosse Aquele movimento Talvez a gente tivesse Continuado na mão deles Tivesse Se arrebentado Porque dos 51 Eles podiam estar Com 100 hoje Caramba Eu lembro que A torcida era bem contra É uma situação Muito difícil Porque a hora Que a gente faz isso Que interesse A gente teria Se nós éramos Minoria Mas alguém Que estava enxergando Com lupa Os problemas que viriam Experiência profissional Informações que talvez Os outros não tinham E a gente lá A Probato Foi o presidente da OAB O Roque Foi o presidente Do Tribunal de Contas Eu Era delegado Então assim Pessoas que Sabiam o que estavam falando Qual o interesse Que a gente teria Em prejudicar Ah está prejudicando O Corinthians Não estava prejudicando O Corinthians Estava salvando o Corinthians Então assim O Corinthians leva a gente A muitas emoções Mas em algum momento Você tem que ter racionalidade Tem que pensar Na instituição Corinthians Que está acima De todos nós Que nós vamos morrer E ela vai sobreviver Até o fim do mundo Mas e aí Qual foi o contrato Que eles ficaram aqui Foi esse Que era 51% Depois o Corinthians Denunciou Ele falou Aqui está errado Não cumpre E acabou Aqui foi tudo uma coisa maluca Então eles conseguiram Por esse tempo ter Conseguiram Mas assim A reunião Que foi aprovar isso Ela foi tão tensa Porque a gente era em minoria Mas a gente fazia Um barulho danado Porque a gente Lutava muito Aquela que a torcida invadiu E tudo Ela é exatamente essa E o que aconteceu Eu nunca esqueço O doutor Bige Que estava presidindo O conselho Eu fiz um discurso Muito acalorado E teve alguns bate-bocas Normal Desse tipo de reunião Claro Tudo com respeito Ele sem ler O item da pauta Quando a gente Acabou o discurso E pediu uma coisa Ele pega E dá um Um comando Como se tivesse sido Votado Não tinha A gente estava Encaminhando a votação Ainda Aí ele vai Ele pega E fala o seguinte Está aprovado E encerrada a reunião Ele falou Mas não votou Confundi Você já encerrou a reunião Vamos sair E arranquei Foi quando a torcida invadiu E nós tiramos as pessoas De lá Algumas pessoas saíram Já encerrou Não tem como voltar pra trás Então assim Aí anulou tudo Aí até marcar outro E tal Aí a coisa Perdiu Tirou todo mundo de lá Da reunião Porque falou Acabou Acabou Mas sabia que estava ilegal Aí não votou Aí sim Até marcar em outra E tal Aí legitimaram Legitimaram Mas não ficou uma coisa Completamente Aí o Roberto começou Também a enxergar Problemas Aí a coisa foi Eu lembro depois O Renato Duprá Estava na época também Ele estava Junto com o Guia Pra fazer os negócios É É o passado Muito ruim Enfim Foi muito complicado Mas a gente lutou Muito pelo Corinthians E aí acho que Bem Isso nos levou A 2007 Eu acho Também Foi um dos motivos Uma partida Aí começamos a denunciar Ali começou Ali começou Efetivamente O fim da administração Do Alívio Por todas essas Teimosias Se não tivesse sido Isso da MSI Você acha que ele teria Continuado ainda? Eu acho que sim Ele poderia Já teve Alguns anos antes Quando eu saí Teve um pouco Disso também Teve uma mudança Legislativa No país Que permitiu Que os mandatos Fossem prorrogados Nas associações Esportivas E nas federações E confederações E eu lembro Que o presidente Da Federação Paulista Que era o Farah Ele prorrogou O mandato dele E aconselhou Os clubes Que fizessem o mesmo Eu falei Para o senhor Alberto Não faça isso Nós estamos bem O clube está bem O time está bem Marque eleição Ele teve uma reunião Do conselho Que eu tive até Um entreveiro Com o Vadiru Na época Que tinha uma Uma corregionária Do senhor Vicente Matheus Da dona Valene Que levantou para falar E começou a discutir Com a pessoa Com uma mulher De uma forma Muito elegante E desrespeitosa E não deixava ela falar Deixa ela falar Deixa ela falar Ela tem o direito de falar Ninguém precisa concordar Mas ela falar Ela tem o direito Deixa ela falar É o direito dela Ela é conselheira Ela tem todo o direito De falar E começou a discutir Aí ele se insurgiu Contra mim Eu estava até com um gesso Na perna Que eu tinha tido Um entorce Eu estava de muleta Ele veio para cima de mim Precisa levantar a muleta Para ameaçar a Danilo Uma pessoa idosa Uma coisa completamente Surreal Mas escambou A reunião acabou Eu fui no Soberto Marque eleição Ganha ou perda Ou perca Mas marque eleição O senhor não tem como perder Mas assim Não prorrogue seu mandato Não tem sentido Enfim Ele foi E prorrogou o mandato Então assim Com isso E alguns Fornecedor de material esportivo De 94, 95 Agora foi se desgastando E também assim O cargo não é remunerado Eu tinha meus afazeres Também E chegou um momento Que eu falei Estou fora Vou sair E fui embora Cada um acho que tem que dar Uma parcela de colaboração E vai cuidar da vida E eu saí A coisa começou De engolar Na administração dele Ganhou mais alguma coisa Foi até 2000 Ganhou e tal Mas passou o tempo E assim Foram prorrogando mandatos Acho que fez uma eleição Só depois E aí chegamos lá Em 2005 Negócio da MSI Na MSI Eu me lembro Quando eles tiveram A primeira conversa Com A conversa mais profunda Que eles tiveram Com o Boris E companhia Foi na Eles não puderam Nem entrar no país Que eles estavam Eles tiveram que ir E fazer uma reunião Na Georgia Salve engano E nesta ida Algumas Supostas pessoas Que eram da oposição Foram com eles Então foi o Nese Que era Parceiro do seu Alberto Foi o Andrés E mais alguém Do grupo do Andrés Foram juntos Se reunir com eles Quando voltou O Andrés estava Juntinho com o seu Alberto Quando a coisa engolou Quando a gente descobriu Umas contas mal prestadas Descobriu alguns gastos Injustificáveis Nós denunciamos Como os mecanismos internos Não estavam funcionando Nós denunciamos Na polícia isso Teve uma busca Dentro do Parque São Jorge E descobriu Muitas coisas erradas Muito recurso desviado E aí nós tínhamos Na época Um conselho fiscal Que efetivamente Se deu ao luxo Se deu Se deu ao Cumpriu sua obrigação E começou Fiscalizar mesmo As contas deles Eu lembro até que Num dia que ia ter a reunião De votação das contas O parecer do conselho fiscal Os rapazes Eu lembro de um Bem de um deles Do falso Do Tote Eles trancaram o cara Numa sala Lá no Quinto andar Para fazer ele mudar O parecer Que o parecer dele Era pela reprovação Das contas Eles eram em três membros Dois Os três Fizeram o parecer Para reprovar Um eles convenceram A tirar a assinatura A não assinar o documento E dois não Mas o falso Era o cara que encabeçava O cara mais Firme e correto E eles trancaram os caras Numa sala Lá em cima E ele me ligou Falei Pô me trancaram na sala Aqui eu não sei o que fazer Eu subi Forcei a porta Ameacei arrombar a porta Eles abriram Eu entrei na sala Falei Você não pode fazer isso Vocês vão ser presos Isso é caixa de privado E tal Eu falei O que deu o parecer Se assinou Ele falou Assinei eu E o Cláudio Falei Dá aqui Eu peguei o parecer Tirei lá Eles não perceberam Eu botei numa pastinha Eles até me gozam Que um ano cheio de pastinha Então houve muito desvio De recurso Então algumas pessoas E aí esse parecer Nós descemos pra reunião E esse cara traz o papel E eu dei pro doutor Aprovado ler na reunião Porque quando recusaram as contas E aí partiu pro impeachment Quando partiu pro impeachment Foi, foi, foi Seu Alberto acabou renunciando Pra não sofrer o impeachment Aí que surge o Andes Aparece como candidato lá E aí ele entra Em 2007, né No mandato tampão No mandato tampão Porque também A oposição Na época Teve uma divergência Aí os Paulo Sai candidato Aí teve uma dissidência Que foi o Osmar Aí não se compuseram E acabou Os votos que o Osmar teve Deu a diferença Enfim Passado Hoje o Andres fala Que não tem mais reeleição Porque era um Princípio Do grupo que eles formaram Renovação e transparência É Que nunca teria reeleição Porque é uma questão democrática Não é verdade Eles formaram um grupo Às pressas Pra vencer aquela eleição E aí tinha várias Facções Facções não no sentido criminoso Facção Grupos, né Que se juntaram pra aquilo E se comprometeram Aqui, ó Eu fico dois anos Três anos Quatro anos Enfim A próxima vai você A próxima vai você A próxima vai você Então eram grupos distintos Que se juntaram Pra ganhar a eleição E se prometeram Entre si Que ia ter uma sucessão Próxima vez é o seu grupo A próxima é o seu grupo A próxima é o seu grupo Como eles não confiavam Nem neles mesmo E falam Você ganha a eleição Andres Nós vamos mudar o estatuto E vamos acabar com a reeleição Beleza Então assim Não foi Acabar com a reeleição Por um gesto De princípio democrático Foi por um gesto Com medo De que um ia trair o outro Que no quinto Sempre acontece isso Então assim Vão acabar com a reeleição Pra não ter trairagem Você vai se comprometer Vai ser eu Mas eu sei que você vai me trair Então eles acabaram Com a reeleição por isso Que é um mecanismo De não acontecer essa traição Por isso que hoje Hoje É bom Que você que nos acompanha Saiba De alguns bastidores Por isso que hoje A situação no clube Ficou Especialmente no futebol Ficou O que está acontecendo hoje Porque o Luíro é uma pessoa de bem Eu não tenho preocupação nenhuma Em falar isso Eu estou quarentando Na oposição Mas ele é um cara de bem Ele quando assumiu o clube Ele falou Vou ter que me ocupar E pagar as dívidas Não me cobre campeonato A gente está muito triste Com ele que não ganha campeonato Mas assim Ele é vítima desses caras Que estão forçando ele A apoiar um candidato da situação Mas assim Eles não apoiaram ele Em nenhum momento O clube chegou nessa situação Futebolisticamente falando Por causa do próprio grupo Que ajudou eleger ele Porque ele nunca foi Renovação e transparência E duvido que ele vá Até o fim com o André Porque eles sabotaram Muita administração dele Quem vive no clube Sabe Não teve uma votação de contas Do Duírio Que o André E o André estivessem lá Para votar a favor Não teve nenhuma Zero Três vezes A próxima ano que vem O Duírio já não está lá As duas vezes que votaram A aprovação de contas Ou reprovação de contas Eles não estavam É Eu sou grande defensor do Duírio O pessoal bate muito em mim Aí nos comentários Não, mas eu respeito ele É o cara que tem que respeitar Porque seria democrático Não dele assim E dar E dar E dar Respeitoso Educado E dar gestão dele Porque como você mesmo falou Ele não prometeu títulos Falou que a preocupação Ia ser pagar as contas Dar uma equalizada ali Que é muito difícil Sabe Mas eu acho que ele está Puta Isso ele está fazendo Se ele quisesse ter estourado o caixa Senão estava roubado Ele está devendo um milhão e meio Podia ter ganho um título Mas estava roubado Eu falo isso E ele foi sabotado Pelos próprios Caras da tal Renovação e Transparência Agora estamos lá Falando o bem dele Porque assim Ele sinalizou Que vai apoiar O André Mas assim Não foi isso que eles fizeram Eles sabotaram o tempo todo Porque ventilou Sei lá Aquele reeleição Tal Então assim Bem Aí eles ganharam a eleição lá Desde quando o Andrés ganhou E veio como você mesmo falou Colocando os seus sucessores ali Em 2018 Você tentou Concorreu a eleição Não deu A gente estava até conversando Nos bastidores O que aconteceu esse ano? Porque eu via Você O Isabela O Cittadini O Paulo Como oposição E parece que foi lançado A uma chapa só De situação E quatro de oposição É verdade Eu até assisti O programa Tanto do André Aqui com você Vi o programa Do Augusto E eu vi o Augusto Falar sobre Essa situação Em 2018 Dizendo que foi Muita vaidade Não é verdade Eu vou contar a história Como aconteceu Em 2018 É 17 para 18 A eleição foi em fevereiro de 18 A campanha começou em 17 O Andrés Lançou a candidatura dele Cedo Em 17 E começou a fazer campanha no clube Aquilo negócio tudo E a gente achava Que tinha que lançar rapidamente também Porque Ia perdendo muito espaço Aí teve uma reunião Eu tive com o Augusto Uma vez Ele falou Pô, eu queria ser candidato a presidente Pô, acho que é cedo Tem que Espera um pouco Mas enfim Mas é um direito seu Como hoje, por exemplo As pessoas falam Pô, será que vai ter terceira via Não vai ter terceira via Eu não acredito tanto Só que Quem tiver mais de cinco anos de sócio Quem já foi duas vezes eleito Não é ter sido conselheiro Mas foi eleito conselheiro E foi conselheiro vitalista Tem direito É estatutário Se o cara chegar amanhã lá E abrir uma inscrição Falar que eu quero ser candidato a presidente E for lá com uma chapa É direito dele Não dá para atacar Precisa acabar com esse negócio É, o cara está rachando É problema do cara Se ele se sentir no direito Quer contribuir com o clube E tiver Programa de administração Para fazer Vai lá e se inscreve Não tem que repudiar Tem que acabar com essa história De a gente se agredir lá dentro Porque o cara quer ser candidato É direito dos caras Porque os caras Ah, é vaidade Vaidade de muitos caras Que também fizeram isso atrás Mas muito bem Aí nós tivemos Algumas conversas E chegamos numa reunião Para definir Nessa reunião Estava eu O Roque O Ilmar E o Osmar Estável As chapinhas Já estavam se formatando Já estavam preparadas Para a eleição E obviamente Pressionar Porque a maior pressão Que vem lá dentro São das chapinhas Vai apoiar quem? Vai lançar quem? Quem é o candidato? Porque o sócio quer saber E a gente quer saber E aquela coisa Porque nós tivemos Uma evolução no Corinthians Mas ela chegou também Num ponto Que eu acho que tem que mudar Nós tínhamos o Chapão Antigamente O que que era o Chapão? Para o nosso internauta entender O presidente O candidato a presidente Indicava 200 pessoas Para se candidatarem Na chapa dele Caso ele se elegesse Essas 200 pessoas Estavam eleitas Para compor o conselho Junto com os vitalistas Isso era um negócio Que o presidente do clube Mandava no conselho Porque o cara ganha eleição Ele leva 200 caras Para o conselho E esses 200 indivíduos Com raras exceções Eles votavam aquilo E da forma Que o presidente queria Então o conselho Virou um puxadinho Falou Esse cara é oposição A desculpa é sempre essa Ah oposição Ah situação Então se o cara Que fala amém É situação O cara que fala contra É oposição É sempre desqualificado O conteúdo da fala Se o cara fala sim É cordeirinho Se o cara fala não Esse cara é chato Pra caramba Ninguém presta atenção Muito bem Então era assim O presidente Mandava no conselho Conseguimos com muito custo Evoluir numa alteração Estatutária Acabou o chapão Eles tentaram ainda Emplacar o negócio Quem ganha leva 60% Quem perde Dava 40 Ah mas se tiver 10 candidatos Enfim Perder e a gente Conseguiu evoluir Para chapinhas Ou seja O candidato a conselho Disputa em grupos De 25 As 8 chapas Mais votadas Se elegem Para 200 vagas E 2 ficam suplentes Então assim Fracionou Não é mais o presidente Só que o que aconteceu A prática mostrou Que aquilo que o presidente Mandava sozinho Inverteu As chapas Não são todas Mas a maioria As chapas que se elege Sempre tem um dono Um cara que se sobressai E esse pessoal Fica indo no pescoço Do presidente Ó Eu vou te apoiar Mas eu quero o cargo tal Eu vou te apoiar Mas eu quero aquilo Você não pode fazer Não se você convidar ele Para a festa Eu não vou Depois tem aquelas brigas Que a gente tinha na infância Ah se você convidar O cara para o seu aniversário Menina bonitinha na rua Se você convidar ele Para o aniversário Eu não vou Então fica Então assim Hoje o presidente Virou refém das chapas Antes era o conselho Refém do presidente Agora é o presidente Refém das chapas Então nós vamos ter que evoluir Mais cedo ou mais cedo Como nós vamos ter que discutir O fiel trouxedor Vota ou não vota Nós vamos ter que evoluir E o melhor modelo É o candidato individual É eu ia te perguntar É o candidato individual Porque aí o cara lá Da churrasqueira Que tem coletividade Com sócio E representa a churrasqueira Para o associado Quer reivindicar A coisa melhor Ele também pode ser Candidato a conselheiro Aí o cara Que é da peteca Vai ser candidato a conselheiro O cara Que só vai na arena Vai ser candidato a conselheiro Então assim Todo mundo Vai ter representatividade E vai eleger Os 200 caras Que representam melhor O associado do Corinthians E o torcedor do Corinthians Ponto final Porque aí O presidente do clube Ele vai ter que convencer O conselho Com projetos Com conversa Com ideias Com representatividade Enfim Com diálogo Não é falar com um Que vai convencer 25 A gestão Vai te levar A confiar no presidente O cara está fazendo Uma boa gestão Por que eu vou votar A favor ou contra O cara está indo bem Eu sou parte Da instituição Corinthians Eu sou algo fiscalizador Estou fiscalizando Está indo bem Beleza Está indo mal Vamos conversar Não resolveu na conversa Aí eu uso O mecanismo estatutário Para tirar o cara Então a gente tem que evoluir Eu até fugi um pouco Aqui do que eu estava falando E Mas perfeito Até me perdi Enfim Era sobre a eleição De 2018 Que foi muito Perfeito Então a gente teve Uma reunião Que as chapinhas Viam apertando a gente Estava tudo bem Aí na reunião Estava eu, Roque Osmar e Ilmar Que eram um grande cara Também Tinha sido diretor Aliás um dos poucos diretores Que trabalhou no social E dava lucro Para o clube Ele tinha um orçamento De 500 mil Ele acabava a gestão Com 900 Então assim Além dele arrecadar Para as coisas Que ele tinha que fazer Ele ainda investia Em outros departamentos Muito bem A gente ia decidir Quem seriam os candidatos A presidente E os vices Chegou um determinado Momento da reunião Eu falei Você faz o seguinte Eu abro mão Tinha umas pessoas Que queriam que eu fosse candidato Eu abro mão Eu vou ser o faxineiro Da chapa Não me tratem como lixo Mas eu me proponho A ser o faxineiro Pode sair vocês três Roque Acho que é o mais preparado Sai você Para presidente Osmar Vice Ilmar Vice Nós temos um cara Para administrar o clube O Ilmar É um cara de clube Chão de clube Chapa perfeita Beleza Aí na saída Eu falei Olha Eu estive conversando Com o Augusto Ele estava querendo ser candidato A presidente Ele era mais ligado Ao Osmar Foi então Osmar Liga para ele Dá um toque Com ele Converse com ele Vê uma posição Para ele Na administração Para ele Fala Eu abri mão E você é o faxineiro Vê uma posição Para ele Participar como eu E a gente Toca o pau Não tem racha Na posição Vamos embora Vamos ganhar essa eleição E tem que lançar logo Porque o Andrés Está fazendo campanha Saiu tudo combinado No dia seguinte Osmar Me liga de manhã Fala Pô Não vai dar Não vai dar Como não vai dar Eu falei com o Augusto Ele quer ser candidato a presidente Pô Não conversa com ele Não é possível A gente tem maturidade Para entender Eu tenho Muito mais anos Que ele De vídeos de clube Abrir mão Certamente Uma conversa Bem feita Ele vai abrir mão Vamos ver E tal Vamos ver Bom É isso Vamos ver Vamos resolver Vamos ver Começou Corredia 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 E as chapas Que queriam me apoiar Que queriam que eu fosse candidato Começaram a me apertar Mas pô Vocês não resolveram Vocês não resolveram Resolveram Não resolvi Abrir mão Mas você abriu mão Porque a gente tem que pensar No bem maior É mudar o modelo de gestão Não tem vaidade O único coisa que não tem aqui É vaidade Eu abro mão Para o bem maior A gente se unir Para ganhar a eleição E mudar a forma de gestão Fazer um projeto de governo E cumprir O estatuto fala Que todo candidato a presidente Tem que apresentar Um plano de governo Ninguém cobra depois Eu quando fui presidente Da comissão eleitoral Falei Tem que apresentar E aplicar Porque o conselho Tem que fiscalizar Então não servia Na minha administração Como presidente Da comissão Não na minha Na comissão eleitoral Que eu presidi Todos os membros entenderam Que o cara Tinha que apresentar Um projeto Chegar lá E juntar um folder Olha eu vou fazer Não Projeto Escreve Porque a gente vai cobrar Se você ganhar Tudo bem E aí O pessoal apertando As pessoas Ficiam botar em mim Algumas chapas Que me apoiavam Apertando E não resolve E bom Isso passou um mês Daquela data Daquela noite Que nós resolvemos Aí eu dei um ultimato Para ele Porque o Mar também Que estava compondo A chapa Que seria O meu vice Também começou Ficou Que situação E tal Ninguém resolve Aí ele falou Faz o seguinte Vocês tem até Semana que vem Para resolver Senão eu vou sair Não vou deixar o André Ganhando espaço Mais no clube E se eu sair Eu não volto atrás Eu não quero cargo Eu abri mão Falei que ia ser faxineiro Mas não me tratem Como lixo Se eu sair Eu não vou abrir mão Porque amanhã Vão falar que eu quero cargo Eu não volto atrás Não abro mão Não venho conversar Mas achou Achou Vocês estão achando Por isso que estranhou Augusto Falar A vaidade deles Muito bem Passou a semana Eles não fizeram nada E saí candidato Eu e o Mar de Bicho E o Lulinha Aí foi Depois eles saíram Aí veio o Osmar Com o Roque E o Augusto De Vice Depois o Paulo Resolveu sair Aí virou essa zona Que você falou Aí saiu Isabela Com o grupo dele Já chegou no fim Eu tentei fazer uma composição Com o Isabela Falei até que desistia Se ele quisesse Mas aí o grupo dele Não quis Falei Você quer eu desisto Te apoio A gente cria um movimento político Para tentar virar isso Ia ser legal Quando chegou no dia Eu empugnei a candidatura do Andrés Na justiça Porque ele era deputado E tinha um provimento da Câmara Que aquilo que eu falei Acho que quem exerce o cargo de deputado Não tem que ser presidente do Corinthians Nem vice-presidente Nada Cara é vereador Deputado estadual Acho que não tem que misturar Política clubística Com política eleitoral Eu entrei com uma Com uma Pedindo eliminar Ele ficou doente Ficou doido Chegou no dia de eleição Pegou minha chave Vai ficar em último Vai ficar em último Parece que ele estava adivinhando E aí eu fiquei em último Depois o Paulo comprovou Que foi fraudada as urnas Aquela eleição foi fraudada Foi aquela urninha Aquela tablet É o tablet Muito estranho Porque antes da eleição A gente tinha combinado com a empresa De que ia ter um comprovante de votação E que não poderia ter A transferência do tablet Para a urna receptora lá Que não seria por internet Seria por intranet No dia de dia Era por internet Foi uma lambança E aí comprovou a fraude Enfim Só que assim O Paulo resolveu Processou Eu entrei como terceiro interessado E assim no fim Ministério Público Justiça Os caras foram Fizeram a transação penal E aí não se buscou A anulação da eleição Por causa das chapas eleitas Que ia ser uma A imagem do clube Já estava muito arranhado Pelo episódio que aconteceu No dia da eleição Que agrediram o André Aquilo foi muito ruim Então assim Se anula Foi uma decisão de vocês Depois de tirar O Paulo praticamente Era dando ação Então assim Porque aí As chapas todas Que foram eleitas Iam ter que dar Uma nova eleição Ia ser uma Eu acho que devia Mas enfim Eu até entendo Porque tem hora Que eu acho que você Tem que preservar A instituição Corinthians É que nem esse episódio agora Vai caçar o tio Vai empugnar o tio Então assim Eu tive Eu quando fui candidato De 18 Nesse ano Essa condenação Do Augusto Que é na Na lei Dos crimes Contra a ordem tributária Ela não está No meu entendimento Não Ela não está No rol Das inelegibilidades Do estatuto Do Corinthians Já não estava Naquela época E continua no estando Até tem uma proposta Para mudar Mas a comissão De reforma estatutária Não fez nada Não fez a opção Nós estamos há seis anos Sem mudar o estatuto Só teve uma mudança Por causa de PTU Teve duas comissões Uma que o Goulart montou Aquela infelizmente Estava tudo encaminhado Veio a pandemia Não conseguiu acabar E essa última O André Era presidente Os Ainag Eram o relator Que está na comissão eleitoral E eles não fizeram Mas tudo bem Quando Foi candidato Aquela vez Essa condenação Do Augusto Tinha transitado Em julgado Por volta de Não lembro se era Agosto, setembro Por aí De 2017 Ele saiu na 18 Então como candidato Podia impugnar ele Não Porque não é a comissão eleitoral Que impugna As pessoas falam A comissão eleitoral Não tem poder Para impugnar ninguém O estatuto do Corinthians É claro Claríssimo Cristalino A comissão eleitoral Ela pode Indeferir Registro de chapa Eu vou lá me escrever Tem os critérios objetivos Artigo 44 Parágrafos Inclusive o 4 Que são dos crimes Então lá está escrito Por exemplo Artigo 44 Você para ser candidato Precisa ter pelo menos 5 anos de sócio No caso de conselheiro E no caso de presidente Ou vice-presidente Primeiro e segundo Você tem que ter tido Dois mandatos Ou se for vitalício Você está no conselho Então ela fala O critério objetivo Tem 5 anos de sócio Você não tem 5 anos Você escreveu a chapa Fala assim Está indeferida O registro da sua chapa Aí você pode dar prazo Ah faltou uma certidão Está indeferido Por falta de tal certidão Te dou prazo Para você regularizar Perfeito Não é sócio Está indeferido o registro Não tem como regularizar Está indeferido o registro Aí você pode substituir o cara Você tem um prazo No estatuto Mas a comissão Ela não Ela não pode Impugnar ninguém Aí passou o prazo De inscrição A comissão Aceitou o registro Quem vai impugnar Quem quer impugnar Apresenta impugnação São os outros associados Até um candidato Ou outro Vai impugnar esse Aquele outro Quem decide a impugnação É o presidente do conselho O estatuto é claro Eu impugnei você Como candidato Te impugno O cara se defende Quem vai decidir É o presidente do conselho A comissão eleitoral Não tem essa Zero Nem volta pra comissão Isso Certo Nem volta Se alguém falar diferente Pode desconsiderar Que tá jogando Estatuto do Lixo Se for pra justiça A justiça vai falar Vocês estão malucos Quer criar regra Sem ter Proposta no conselho E sem aprovação Da Assembleia Geral Não existe Mas muito bem Então naquela época O tio já tinha Essa condenação Tinha transitado Julgado fazia meses Eu não Eu não apresentei Impugnação Eu poderia Não fiz Porque já entendia Que o crime Que ele tinha sido Condenado Já tinha transitado Em julgado Não era Um crime Que está previsto No rol Dos crimes Que o estatuto Do clube Prevê Tanto que Na reforma Estatutária Que foi apresentada Na gestão Do Goulart A comissão De reforma Apresentou O acréscimo Desse delito Está lá E está na própria Comissão De agora O que fala O estatuto atual Crimes contra A administração pública Crime contra a administração pública Que tem Objetivo É os crimes Que estão Tipificados No código penal Tem um capítulo No código penal Crimes contra a vida Crimes contra a honra Crimes contra a administração pública Estão lá os crimes Esse não está lá Esse é uma lei específica E você acha então Que tem Quando eu fui Presidente da comissão A mesma coisa O pessoal fala Vou impugnar Eu tive a opinião Nesse crime Não dá Ninguém apresentou Impugnação Então Parece que não existe O risco disso Tecnicamente Eu acho que não existe O que tem de novo Nós temos hoje A lei geral do esporte Certo Ela traz um elemento novo Que é o seguinte Este tipo de crime Não só esse A lei geral do esporte Traz algumas situações Atuais Por exemplo Quem tem falência Já está no estatuto Isso aí também Mas quem tem falência Fraudulenta Não pode É Tem algumas coisas Que ainda pode surpreender Muita gente na eleição Eu não vou falar aqui Não para não alertar É Mas por exemplo Ela fala Das inelegibilidades Que você poderia Ter no caso De eleição Eleição Da legislação Eleitoral mesmo Então assim Este Delito Que o Augusto Foi condenado Já faz Já transitou Em julgado Quase sete ou oito anos Não deu os oito ainda Ele pode ser Atingido Na lei geral De esportes Via lei eleitoral Então a ginástica Que eles Podem Tentar fazer É falar assim Olha A lei geral de esportes Falou que Aquele que não pudesse Ser candidato Numa eleição Para deputado Presidente Governador Vereador Tal Pela lei eleitoral Também não pode Ser candidato A presidente do clube Presidente de federação Confederação Beleza Aí é um fato novo Só que Ela faz Uma remissão A lei eleitoral Aquele que não puder Ser candidato Pela lei eleitoral A cargos públicos Não pode Também Associações Clubísticas Por exemplo Tá Ela não fala Especificamente assim Por exemplo Lei Geral de esportes Que entrou em vigor agora Olha O sujeito que usar Boné branco Das oito da manhã Ao meio dia E foi comprovado Não pode ser Presidente de clube Então ela Tá autônomo Tá lá Então eu provo Que você usa Boné branco Das oito da manhã Ao meio dia Então você não pode Ser Outra coisa É falar assim Aquele cara Que segundo a lei eleitoral Não pode ser candidato A cargo público Ele também não pode ser Candidato a presidente De clube Ok Ela faz uma remissão Só que ela remete você Para a lei eleitoral Só que a mesma lei eleitoral Fala o seguinte Qualquer alteração Na legislação eleitoral Só vale a partir Do ano seguinte Eu não posso mudar A lei eleitoral Para valer na eleição Deste ano Ela só muda No ano seguinte Então se fizer Essa remissão For lá Eu modestamente Acho que ele vai falar Pera aí O que for para a lei eleitoral Só vale no ano seguinte Então assim Eu acho que Qualquer argumento Nesse sentido Está fadado A não dar certo E aí acho que as pessoas Têm que estudar Com muito carinho Porque se levar Um negócio desse Para a justiça E ficar brigando Uma eleição no Coríntio Quem se ferra é o Coríntio Vai acontecer exatamente Aquilo que a gente quis Que não acontecesse Se não acontecia Na eleição passada Quando a gente presidiu a comissão Porra O protagonismo Tem que ser dos candidatos Das propostas Das ideias E não da comissão eleitoral Dos caras Vou empugnar Vou brigar Vou xingar Vai dar tiro Vai dar pancada Porra O Coríntio já tem que aparecer O que nós temos Pela força Para atrair patrocínio Para atrair Porra Vamos ficar na página policial De novo Como na outra eleição Fraudou O Andrés apanhou Pelo amor de Deus Fizemos um trabalho violento Para acabar com isso O Corinthians voltado E o protagonismo O Corinthians Esporte Clube Futebol Eu deixei de ser candidato A presidente do conselho Porque sofri uma trairagem E eu prometi Que eu ia para o conselho Para tentar criar Uma harmonia de novo Perdidos Ganhadores E derrotados Convivam com a harmonia Vamos criticar Vamos colocar regra O presidente tem que cumprir O estatuto Perfeito Mas não precisa ficar No grupo de WhatsApp Mandando o cara para aquele lugar Xingando o cara disso Porque o cara reclamou daquilo Outra Não tem que ficar xingando Atleta Treinador Eu sou conselheiro do clube Como é que eu vou xingar Um atleta que é funcionário Do clube E ele entra com ação Contra o clube Você é conselheiro do clube Você fica xingando O jogador No grupo de WhatsApp Atacando mulheres Sem dar O que é isso? Tá certo O cara tem que ter como ação Contra o clube Você é conselheiro do clube Você é parte do poder do clube Como é que você xinga um atleta Ele pega uma gravação Dessa e tem como ação Então assim Essas coisas Que precisam acabar Concordo E aí Você estava Na comissão eleitoral E saiu Parece que vou De novo agora Nessa eleição Eu fui colocado O presidente Uzi me botou Na comissão eleitoral E aí não marcava a reunião Para eleger o presidente Daquela confusão Só que tem uma situação Que a gente conseguiu Inibir na outra eleição E era de suma importância É conferir as pessoas Que podem votar Para que não haja fraude De botar gente em lista Que não pode E tal Então enquanto elegeria Eu falei com o presidente Uzi Eu falei Eu vou pedir a listagem Dos associados Atualmente Isso já Três meses Quando a comissão Foi montada em junho Na secretaria Para fazer a fiscalização Como eu fiz na outra Ele falou Perfeito Mandei um ofício Falei Vou falar Então não Qualquer coisa Você pode Você é da comissão Tá bom E mandei A secretária minha Recebeu Falei Tranquilo Eu mando de tarde Eu pedi três tipos De listagens Que era para a comissão Fiscalizar E conferir No financeiro Para não evitar De botar gente De um pagar pelo outro Aquelas coisas todas Como eu fiz na outra eleição Junto com a comissão Que a gente tinha E deu tudo certo Ela falou que mandava Em algumas horas Não mandou Eu perguntei Porque o Kajiano Que é um diretor Proibiu Quem é ele para proibir Falei o nome do conselho Da comissão eleitoral Do presidente do conselho Nosso poder de fiscalização É lógico Falei Desculpa Mas ele falou Que hora que ele autorizar Eu mando Tá bom Então se liga para ele E fala que é para mandar Aí liguei o presidente do conselho Falei Imagina Eu vou lá buscar Eu vou invadir lá Tá bom Então o senhor vai Até agora Tentei falar com o presidente do Willi Não consegui Bom Isso Para encurtar a nossa conversa Demorou 15 dias É meu amigo Não tinha eleição Para presidente da comissão Nós tínhamos prazo de 60 dias Para fazer regimento eleitoral Fazer tudo isso Eu sei o que dá de trabalho Nós não somos ditadores Na outra eleição Foi assim Tudo que a gente fazia Soltava comunicado antes Para esclarecer o sócio Para esclarecer a imprensa Para esclarecer os Os Pretensos candidatos Tudo era feito com absoluta transparência Tudo publicado E nada acontecia dessa vez Chegou uma hora que eu falei Peraí Eu não vou macular meu trabalho Meu nome Por causa de De coisas que a gente Não tem controle Então eu pedi para sair Depois eu me pedi Para me voltar Eu voltei Mas aí a coisa continuou Ficamos quase 45 dias Para eleger o candidato Presente da comissão Aí na eleição Aquela lambança Que todo mundo viu E os caras falando Que ia impugnar Que não sei o que A comissão não tem poder Para impugnar E os caras Vão impugnar Que outro vai mandar Estou fora E se fosse um novo convite Para voltar Estou fora É aquilo que eu te falei O Corinthians O protagonismo Numa eleição Tem que ser dos candidatos Eles que apresentam propostas Discutam temas Enfim Acho que o associado Tem que se interar mais O próprio conselho O cara que é candidato A conselho Não adianta ele pedir voto Se eleger E ficar lá dentro Só ir na reuniãozinha Ele tem que voltar No mês seguinte Uma vez por mês Tem que prestar conta Para o sócio Quando você vai pedir voto Para o sócio Você fala Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer isso aqui No conselho Beleza Se eleger Volta lá para o sócio Faz uma reunião Pega um espaço no clube Vai ter reunião Da chapa tal Se prestar conta É o papel Eu até dei uma ideia Eu acho que as chapas Deveriam Uma vez A cada dois meses Vai montar ali uma mesa E receber o sócio lá E falar Deixa aqui a sugestão É evidente Aliás tem que ter uma página Na internet Para prestar conta É como se fosse Um parlamento Você tem o presidente Da república Que é o presidente do clube Que tem que prestar conta Você tem os deputados Que tem que prestar conta Eu botei em você O que você fez lá E outro cara Não é só isso Prestar conta Ele tem que frequentar o clube Com certeza Vai lá na churrasqueira E fala Vem cá pessoal Eu sei que se você Botou em mim O que está faltando aqui O cara tem que falar Pera aí Você é o cara Que eu legi no conselho Você foi lá falar Que aqui Quando chove Molha tudo Não dá para botar aqui Uma cortina de plástico Para a gente baixar Quando chove Para proteger minha família Que eu fiz churrasco domingo Outra coisa Tem várias churrasqueiras Uma fica na bote Uma fica no Na peteca Uma fica lá no tamborel Olha aí Quem é o dono disso Não dá para ter um livro Na área social aqui Para quem quiser Eu reservo onde eu quiser Para fazer um churrasco Para minha família Então eu falo Está livre da bote Reserva para mim Tem que pagar uma taxinha Eu pago Mas eu quero Por que no tamborel Eu preciso pagar Só o fulano Que manda lá Na outra O que que é? Também acho que não poderia Capitania hereditária aqui? Também acho que não poderia acontecer Então tem muita coisa Que às vezes os candidatos A presidente não falam Mas dá para fazer Claro Curita tem que ter Um prefeito do Parque São Jorge Nós temos lá O departamento De De sede de campo Tem as pessoas abnegadas Que trabalham Para deixar o clube em ordem E tal Quase está desvaziado O cara que ganha a eleição Eu falei isso para o tio Você tem que nomear Um prefeito do Parque São Jorge É o cara que vai ficar lá Todo dia andando E tal O pessoal chegava Está faltando porta ali Está faltando papel higiênico Naquele banheiro O fraudário lá Onde eu vou trocar meu filho Esse cara é o cara Seu que vai andar no clube Não é só futebol Nós temos futebol Mas o clube associado Porque o cara que frequenta o Corinthians Hoje o cara que paga lá A mensalidade E vai lá É um cara que ama o Corinthians Sabe por que ele é Um cara que ama o Corinthians? Porque o cara que mora em prédio Pelo condomínio Ele tem muito mais coisa Que ele tem no clube O cara que mora aqui nessa região Ele vai no Serete De graça Ele tem muito mais estrutura Que ele tem no clube Ou eu estou mentindo? Não É verdade Você tem que dar para esses caras Um atendimento De primeiro mundo E é fácil O associado do Corinthians Ele não quer nada Ele só quer a mínima estrutura Para ele poder ir Passar um fim de semana satisfeito Porque ele carrega a mochila Nas costas É carrinho Com isopor Com cerveja Que lá dentro Tinha que vender Um negócio Pelo menos Pelo menos Equipado Do que você paga na rua Então se o cara sofre Para chegar Fazer um churrasquinho Fazer um arroz Lá dentro O cara leva 32 coisas Lá de fora Porque se comprar lá dentro Custa mais Porra Está de brincadeira É complicado Continuando nessa área Da eleição Qual que é hoje Ou se teria um apoio Ou sua opinião É E também O que você pretende Para frente Eu faço parte De um grupo Que chama União dos Vitalícios Tem pessoas Muito importantes Lá Que tem passado De muitas contribuições Para o clube Hoje é coordenado Pela Amília Tchê Pelo Fran Papai Hurtano Esse grupo Foi formado Na outra eleição Eu até não estava Desde o começo Porque eu estava Na comissão eleitoral Não estava Querendo me envolver Com nada político Eles formaram Um grupo E esse grupo Ele tem uma Uma ata De fundação Enfim Que tem algumas Regras bastante Interessantes Os temas mais Vamos dizer assim Mais acalorados Os temas mais Importantes Ele vai votar Uma coisa importante No conselho Ou tem que se posicionar Em alguma situação Eles decidem internamente Se não houver consenso Pode ter até Uma votação interna Então hoje nós temos lá 40 Teve 50 Algumas pessoas Infelizmente faleceram Estão entrando Outras pessoas Mas enfim Vamos supor lá Que tem 50 pessoas Então tem um tema espinhoso Ah vai ter uma eleição Vai apoiar esse ou aquele Ou vai ter candidato próprio Como aconteceu recentemente Então vamos supor lá Você tem duas candidaturas Vai decidir A ou B Então assim Vamos que vai para voto Aí 25 pessoas votam Numa decisão No tema número 1 Um se abstém E 24 votam No tema número 2 O que 25 decidiram Os 50 votam Porque a maioria decidiu Tema 1 Você pode ter assim Uma pessoa puta Mas eu não me sinto Não tem problema Você fica quietinho Não fala nada Mas a maioria É acompanhada por todos É princípio Só entra no grupo Quem concorda com isso O cara pode não concordar Ele não quer Tudo bem Isso é uma coisa muito pessoal Tudo bem Você fica quieto Mas assim É a forma de você ter Uma democracia Que todos acolhem A gente decide lá Cada um da opinião Então assim 49 Fala vai ser isso Um que não quer Vai acompanhar Então assim É um negócio democrático Debatido Quase nunca tem Esse tipo de votação Acho que a única vez Que teve que decidir alguma coisa Foi agora Foi 38 a 2 Que foi Apoiava um Apoiava outro candidato Porque a gente Ficou muito tarde Foi oferecido Para ser candidato Para o Roque Ele não quis Foi oferecido Para o Paulo Ele pensou bastante E tal E depois resolveu Não sair Porque tem vários Problemas particulares Que ele tem que enfrentar A questão da empresa dele Enfim Direito também Para mim também Enfim Achei que também Estava tarde Meu objetivo No Corinthians É tentar Ser presidente Do conselho Eu acho importante O conselho A gente tem que resgatar Um pouco o conselho Mudar o perfil Mudar a forma De se posicionar Eu acho que o Corinthians Dentro da situação Total Precisa ter um conselho Mais atuante Mais presente E que concilie as coisas Para ajudar a gestão Também A ter uma Institucionalmente O conselho É muito importante Até para vários aspectos Que a gente quer para frente Enfim Aí ficou para decidir Entre os dois candidatos E aí decidiram O grupo decidiu Apoiar O Augusto Mello Certo Não é em detrimento Do André Não é nenhum problema Com o André Nada disso O que se percebe Hoje é o seguinte O modelo de gestão Ele é um modelo Que ele não tem mais Para onde ir Para respirar Eu acho até Que o Duílio Vinha fazendo um bom trabalho Já botou profissionais Em várias áreas Só que assim O corintiano em si A gente também Todo mundo quer Uma nova forma de gestão Eu acho que você tem que Você tem os cargos políticos Perfeito Então você tem lá O diretor Ou voltar Com a reforma estatutária Os vice-presidentes Dos departamentos Mas você tem que ter Um cara profissional Em cada um deles Um cara que você vai dar meta Vai cobrar Vai pagar salário O profissional Como você tem no futebol Você não tem no O Alexandre Supervisor de futebol Você tem que ter um cara Em área Porque assim Não dá mais O mundo dos clubes hoje O que a gente gera De Pode gerar de recursos E a situação que você tem hoje Não dá para você Ser um cara Por exemplo Eu tenho minha profissão Hoje eu advogo Não dá para ficar 24 horas No clube E largar o que eu faço Onde eu ganho minha vida Você vai estar incitando o cara A desviar a coisa É isso que eu ia perguntar Se é a favor do diretor Ali remunerado É Como você não tem estatutariamente Eu também acho que você Não pode contratar um cara Que é sócio Ali diretor Não dá Então assim Você tem que ter O cargo político Porque é para o cara Ter a responsabilidade política interna E ser cobrado Pelo associado Mas embaixo Você tem que criar O cara remunerado Que não é sócio Que não é nada disso É um cara do mercado Que entende do ramo E aí A direção política O conselho O próprio associado Através do conselho O cara tem que ter meta Que meta esse cara vai cumprir Eles caras Como é numa empresa Claro Como é numa empresa O cara tem que ter meta Tem que cumprir A gente tem que ter avanço Andar para frente E assim Senão Você não O Corinthians é uma marca Assim Quase que Puta Eu não sei nem como estimar o valor Porque a gente Porra O Corinthians Para ele estar vivo hoje Com quantas coisas que aconteceu com a gente Financeiramente falando Você pega Às vezes os caras comparam O Flamengo Palmeiras O Flamengo Outro dia eu estava No reunião do conselho E os caras começaram a comparar Recursos do Flamengo As nossas contas Com o Flamengo Chegaram Ao cúmulo De perguntar Para o Duírio Se ele Já tinha visto As contas do Flamengo Ridículo Perguntar para o presidente O Corinthians Ele viu as contas do Flamengo Até porque assim Não é nem Versão de curiosidade Nem deve ter tempo para isso Mas enfim Aí perguntaram 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 Deixa eu perguntar uma coisa Para você A pessoa que apresentou aquilo Você pode me informar Você que estudou Você aprofundou Nas contas do Flamengo Para fazer a comparação Eu só quero saber Um item Porque assim Eu vi o material que você mandou Mas não consegui Com tanta profundidade Nem entendo tanto Quanto o Flamengo Gasta De manutenção de estádio Zero É porque a Maracanã Joga no Maracanã Joga no campo do governo Não gasta um real O governo que banca O povo carioca banca O Flamengo O Fluminense Que divide o estádio Então assim Você imagina se a arena Os caras bancassem O governo do estado Bancassem com a nossa Bem mais fácil Nós tomamos dez anos Sem ganhar um real Dessa questão da arena Então assim É muito fácil Você comparar os outros Vamos fazer a lição de casa Nossa Esquece os outros Vamos melhorar a nossa marca A gente tem que começar Melhorando a nós mesmos A gente tem que começar Se respeitando Nós nos respeitando No clube Respeita o outro Não fica um xingando o outro Acusando o outro Disso, daquilo Vamos nos respeitar Vamos entender Que muitas vezes A gente Não gosta da forma Que o cara administra Esse, aquele Mas porra O cara fez o possível Fez o melhor Não é todo mundo Que vai mal Que é bandido Entendeu Então na própria eleição Agora Temos dois candidatos Porra Um teve um problema No ano passado Esquece esse negócio Vamos discutir projeto Programa Vida pessoal do cara Sabe porra E assim Sabe o cara tem família Eu sei porque eu sofri isso Então os caras tem família Tem filhos Porra Você está numa disputa Tudo bem Você vai xingar o cara O cara está preparado Já fez casca nas costas Puta A família sofre pra caramba Claro A gente tem família Eu passei um negócio Passei um assassinato de reputação Eu fiz um livro Então assim A gente tem casca Para aguentar essas coisas A gente deseceu cargos importantes Secretário da Nação da Justiça Fui chefe da Interpol Fui delegado a vida inteira Eu sou advogado A gente está acostumado Mas assim A família da gente É cada petardo A família sofre Tem criança Entendeu Tem filha Tem filha A pessoa sofre Vai na escola Sofre bullying Porra Não é pra isso O Corinthians Não é pra isso O Corinthians É um clube que nasceu De operários Entendeu Não tinha alunos Pra agregar Então assim É um E a gente perdeu um pouco Esse perfil Você pega a arena E se leitizou demais E o clube Se empobreceu demais O sócio não tem quase nada No clube E a arena O cara quer ir Não consegue Nós precisamos voltar A nossa origem É Sobre o voto Do FIAL Torcedor O que você acha? Eu sempre falo aqui Que eu acho Que isso não vai Se acontecer Não é tão cedo Pode por aí Uns 20, 30 anos O que você acha Sobre isso? Porque eu acho Que é muito complicado O conselheiro tirar Querer tirar dele Esse poder Então Mas assim Eu quero presidir o conselho Porque eu acho Que a gente tem muita coisa Pra dialogar com o associado Tem que dar mais poder Pro associado O conselho tem que ter Mais responsabilidade Pra prestar conta Do que ele faz A gente tem que ter Uma proteção institucional maior E o conselho precisa trabalhar mais Temos que ter várias comissões Trabalhar Todo dia Uma vez por mês Reunião Prestar conta Do nosso trabalho Enfim Mudar essa impressão Que as pessoas têm Que o conselheiro do Cuida Não faz nada E é um puxadinho Da diretoria Que a gente é um bando De cara Que só ganha ingresso Pra jogo Que não é verdade Nós precisamos mudar Essa imagem Como é que eu vou mudar Nós vamos ficar falando aqui Nós temos que mostrar No dia a dia Nosso trabalho Expor Chamar as pessoas Criar lá um conselho mirim Pros filhos associados Fazer um dia Uma sessão de conselho Pra começar a entender A cultura Muita gente tem medo Da polícia Não gosta de polícia Porque quando a gente Era pequenininho O teu pai Deve ter feito isso com você Eu conheço o Wagner O Wagner Não é brincadeira Às vezes você ficava Prontando no carro Quando você era pequeno Nenê Ele pegar Eu vou chamar o guarda Pra você parar A pessoa já nasce Achando que o guarda Aquela figura Que vai te reprimir Então assim O filho associado Precisa ir no conselho Brincar Fazer um dia Uma sessão de conselho Deliberativo E o filho associado Vai ser o conselheiro Entender a importância Levar ideias Às vezes as crianças Pediam Queremos isso no clube Então assim Nós precisamos Fazer essas pessoas Interagirem Até esqueci o que você me perguntou Do Fiat Torcedor Fiat Torcedor Nós temos uma cultura Hoje no clube E na torcida Que as pessoas Não se falam O associado Não pode ouvir Falar nisso Por quê? Porque não tem esclarecimento Eu só cobrindo o conselho Nós vamos fazer uma comissão Para reformar o estatuto E vou fazer uma comissão Só para tratar disso As pessoas vão Nos clubes que tem Para conhecer o modelo E vão abrir Para audiências Públicas internas Para o associado Entender quais são as propostas E entender como é que vai ser Por exemplo O associado Não pode ouvir falar nisso Mas por quê Ele não pode ouvir falar nisso? Porque ele acha Que a hora que você Criar o Fiat Torcedor Você vai trazer 100 mil pessoas Para frequentar o clube Que ele mal consegue Frequentar hoje Porque não tem espaço Para fazer um churrasco Porque a churrasqueira Está sempre com um Está sempre com outro Ao mesmo tempo Ele vai falar Pô, já não consegui num jogo Então assim Eu não vou conseguir no clube Não é isso Você tem algumas formas Que é possível conversar E chegar no modelo Por exemplo É só um exemplo É só um exemplo É uma coisa Que tem que ser muito bem debatida Conversada E equacionada Mas por exemplo Você imagina um exemplo Fiel Torcedor Onde o camarada Pague uma taxa Para o clube Que essa taxa Pague Para o fiel torcedor Primeiro a gente Vai ter que criar Uma nova categoria Não é ser fiel torcedor Vai tirar Torcedor e eleitor É o que eu penso também É uma nova categoria Torcedor e eleitor Então o cara vai começar A partir de hoje Vai se cadastrar Aqui cinco anos Ele vai poder votar Ele só vai poder votar Para presidente Não para conselho Porque o sócio do clube Também é assim Ele entra Depois de cinco anos É isso Ele só pode votar Para presidente Porque o presidente Manda no futebol E manda no clube Se ele está preocupado Com o futebol Então ele vai votar No presidente Porque ele contrata Beleza Então daqui Criou lá Torcedor e eleitor Só vai votar Daqui cinco anos Vai pagar lá Quanto é a mensalidade? Duzentos? Cento? Cinquenta? Duzentos reais? Paga lá Trinta reais Esse dinheiro todo Dessas pessoas Que forem se matricular Para poder votar Para presidente E não vota para conselheiro Toda essa arrecadação Transparente na internet Todo esse dinheiro Vai para melhorias No clube Só no clube Não pode ser gasto Para outra coisa Antigamente O clube que financiava O futebol Agora o clube também Teve várias vezes Que bancou o futebol Então a grana Desse troço Vai melhorar o clube Então assim O clube tem que ter A contrapartida É o torcedor Que vai escolher Seu presidente Só que ele vai ajudar A você ter um clube melhor Aqui Então assim Você vai criando Situações Que o torce fala Peraí Não é o bicho Que eu estou imaginando Então não é Cinquenta mil pessoas Que vão entrar aqui Para frequentar um clube Que não tem espaço Para ninguém São pessoas que vão Contribuir com um valor menor Mas que só vão votar Para o presidente Não vão votar no conselho Porque senão não dá Senão daqui a pouco Cinquenta mil caras Elegem mil conselheiros lá E não é assim Senão nós vamos Comprar aquela tese Que eu acho Muito pior Que é separar Você ter Um presidente Para o futebol E um presidente Para o clube Isso é Antídoto ao que a Corinthians Corinthians é União do povo ali É uma torcida Que fez um time Como é que você vai desmontar O clube Então você vai virar O clube da Penha O segundo clube da Penha Negativo Essa tese O Andrés às vezes fala isso Eu sou absolutamente contra isso Eu sou absolutamente contra As coisas são indissociáveis O Corinthians O futebol do Corinthians Não existe Até porque se não fosse o Corinthians Não tinha nada Não tinha futebol Não tinha arena Não tinha nada disso A história do clube É isso É Grandiosa É a honra de Deus Grandesca E os pangaré Que fica aí comentando Que eu sou contra Contra a falta de fiat torcedor Sou nada Tem que ter solução Tem que ter debate Tem que ter debate É isso Claro Mas eu não vejo isso acontecendo Porque eu acho que isso vai tirar poder Eu acho que tem que debater E quem vai ter que decidir É justamente aquele que vai perder o poder É, mas eu acho que a coisa vem colocada E assim, a hora que você criar uma comissão Para debater isso Fazer audiências públicas Ouvir a opinião Fazer entender isso Que você acabou de explicar Não é só o conselho lá O associado vem Eu gostei da sua ideia Então assim, vem debater Vai surgir muita ideia interessante Que a gente pode montar um projeto Que dê certo Porque eu acho que no futuro Vai acontecer isso A gente vai ter que fazer isso Então, mas vamos fazer o melhor modelo Que seja um negócio duradouro Que seja bom para todo mundo É isso que o Corinthians É um lugar de ideias De pessoas sentavam num bar Para bater papo E saiam grandes ideias Então assim, nós temos que fazer isso O que não pode É ficar a gente lá Só meia dor decide Não, vamos ouvir Não deu, não deu Mas abre o debate Conversa, é democrático Você pensa em se candidatar Para o futuro Assim, eu sei que o seu grupo É que decide Sim Mas o seu desejo É direito dentro do grupo Você colocar a vontade E sair candidato Eu acho que na verdade Eu tenho vontade De ser presidente do conselho Porque eu já Era para ter sido da outra vez Até por essa Questão de ter feito Uma comissão eleitoral O trabalho da comissão eleitoral Ter sido no sentido De ser transparente De agregar Construir pontes Evitar conflitos no clube E quando eu vi que Tinha um plantar No candidato Para me enfrentar E eu não queria Eu podia até ganhar a eleição Mas eu ia ter que percorrer Esse caminho De criar conflitos Novamente dentro do conselho Eu preferia esperar Eu tenho vontade De ser candidato Para ele no conselho Não sei se eu Eu acho que Eu tive muita vontade De ser presidente do Corinthians Eu acho que a gente Tinha projetos interessantes Construído com muitas pessoas Tem muitas ideias aí Que o Gusto Se comprometeu A encampar Mas assim Eu acho que já Já passou da hora E acho também Que a candidatura Para presidente do Corinthians A gente sabe Que não é assim Que funciona Mas eu acho Que tem que ser assim Infelizmente As pessoas Têm que enxergar você A pessoa certa Para o momento certo Então assim Se amanhã alguém Ah tem que ser você Vai ser você A gente pode até pensar Mas assim Não acho que eu Falar Ah eu quero Eu vou Chegou a minha vez É muito pequeno Para o tamanho do Corinthians Acho que aí É a vaidade Ah eu estou andando No clube faz 3 anos Agora é a minha vez Não Não é a minha vez Tá bom Eu acho que é a minha vez A massa A nação Corinthians Não acha que é a minha vez Que porra é essa Entendeu Então se amanhã Se alguém falar Eu acho que você Eu quero ter um perfil Beleza Por causa disso Vamos agregar um grupo Fazer um projeto coletivo Talvez Mas assim Falar que vai partir de mim Que eu não gostaria de ter sido Imagina A Maria ter sido Amaria ser Mas assim Partir de mim Eu vou ser o próximo candidato Eu vou ser Tá marcado Eu quero ser Também não Acho que não Duas coisas agora Que eu acho que andam um pouco juntas O estádio Queria que você explanasse sobre isso Veio o Lava Jato O Debrecht Tudo o que aconteceu E depois a dívida Porque eu acho que a dívida É do tamanho que é hoje Justamente por a gente não ter A renda do estádio É O estádio A gente já falou muito No que foi Então assim Eu acho que foi um Um projeto que deu errado Porque eu ainda acredito Que eu Tudo que eu acompanhei E vivi E soube E sei Primeiro porque o empréstimo Ia ser feito pelo Banco do Brasil Que não fez O BNDES E tal Aí o presidente troca O ministro Bota O ministro do planejamento Na Caixa Para fazer impresso Que não era uma coisa normal A Caixa não podia ter feito Aquele impresso Então assim Eu imagino Que tudo aquilo foi feito Porque o Lula Queria que o Cuitas Tivesse estádio Que o Cuitas fazia A abertura da Copa E aquilo eu acho Que com o passar dos anos Essa dívida Ia ser perdoada Porque não era uma dívida Que o Cuitas quis assumir Aquilo foi feito Com uma questão política Com vários motivos É E todos os estádios Públicos Que tiveram reforma Não gastaram nada Os estados Vários países Receberam uma baita grana No BNDES E assim E a dívida do Corinthians Naquela época A dívida do estádio Eu não acho que nem era do Corinthians O terreno era nosso Caramba Não é que ninguém Deu terreno pra nós Ninguém botou Um campo aí no lugar E falou Ó, tô pra vocês Não foi assim Eu acho que Aquilo ia ser perdoado Em algum momento Porque assim A gente não teve culpa Daquilo Com os acontecimentos Políticos Enfim A Dilma ter sido Empichada Eles perderam a mão E não tinha mais Quem estava lá Pra perdoar Veio o Bolsonaro Então assim Que obviamente Não ia perdoar nada Que fosse Do PT É palmeirense Assim Esquece Agora Feita a lambança Não dá mais Pra gente ficar Olhando pra trás Ah, tá vendo Nós temos lá Uma estádia Bonito Lindo Lindo E bola pra frente Eu até na época Eu falava Nunca falei isso Em público Eu falava Ah, esse cara é louco Eu era candidato Se eu ainda tivesse tido Audácia Na época da dívida Ela podia ter sido Muito melhor negociada Era só pegar a chave Do estádio Os caras inventaram Que eu falei isso Na época E aí depois que inventaram Isso Eu nunca falei isso Mas como falaram Que eu tinha falado Eu comecei a estudar E falei Agora eu vou assumir A partir de agora Eu vou assumir Que porra Era uma boa ideia Eu podia na época da dívida Pegar a chave Ir lá na caixa E falar Tó Fica com eles Não vou pagar essa dívida Desse jeito Porque eu não Inventei isso aí Porque assim O que a caixa Fazia com o estádio Naquela época É o que aconteceu Com o Maracanã Meteram a grana E o Gabal Fica com essa bomba aí Eles não tem o que fazer Não tem pra quem alugar Não tem pra quem vender Não tem pra quem fazer Todo mundo tem estádio Quem ia pegar o Santos Eles tem a vida Estão fazendo agora No estádio lá Quem ia pegar o Juventus Pra quem que eles iam alugar Aquilo Não tinha Eles falaram Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fica vocês que estavam Tá Você quer que eu fico Então peraí As minhas condições São essas Então era uma forma De você chegar E falar Eu Levo a chave Se vira Então fica com vocês Que eu pago aluguel Pra jogar Os caras aí Falaram Pelo amor de Deus Como é que eles vão fazer A manutenção daquele estádio Não tinha condição Aí eles vão ter que ajoelhar Pra negociar com a gente Peraí Então tá Você quer que eu fico A minha condição é essa Quer, quer Não quer Levo a chave Você poderia ter negociado Não Corinthians de joelho Eles de joelho Eles impuseram a gente A nós Um negócio absurdo Já foi O que eu acho Se a gente Continuar Porque eu acho que melhorou Um pouco Mas se a gente conseguir Numa nova administração Quando eu falo nova Administração Independente Mas que seja séria Mude a forma de gestão Que a gente consiga Continuar revelando Volte o terrão Faça mesmo Um campo de terra Porque o cara que treina Na terra E nasce da terra Quando ele pega Esses gramados de hoje O cara treina na praia Você bota o cara Pra jogar no campo Que tá hoje Pra jogar na arena O cara joga de costas E nós perdemos Muita revelação Porque joga na Deixa os caras treinar na terra Bota o moleque Faz de peneira Uma peneira bem feita Uma peneira que eu sonhava Que você bota o cara lá Dois meses Pra ficar jogando Melhor fica dois meses Uma peneira que é Ela não é assim Chega lá Dez minutos O cara chega lá Nervoso A gente vai fazer uma prova Hoje Com toda experiência Fica nervoso Erra Deixa o cara lá Uns dias Tal Então assim Voltar pra gente Revelar valores Como nós temos Revelado os últimos E não vender Na primeira Oportunidade Proposta Deixa Porque assim Começa a criar plantel Aí você dois, três Aí você pode vender Um, outro Você pega aí Nós tivemos aí Dois, três atletas Você pega o Moscardo Você pega o O nosso zagueiro Que foi embora Murilo 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 Você pega Eu, Pedrinho Vou te ser honesto Eu nem acho Que ele ia render Muito mais Eu acho o Wesley Mais Também O Pedrinho Não volta Não marca Na seleção Ele ficava reclamando Ele ficava Falando assim No meio de campo Mas é uma questão Pessoal No tipo Mas sei lá Você pega o Moscardo Murilo O Robert Renan Os caras ficam Mais de um, dois anos O Corinthians tem isso Quatro caras desses Você paga a dívida Do estádio Põe no papel O Endic Quatrocentos pau Você pega três Endic Você paga a dívida do estádio Então assim Nós não estamos mortos Não estamos falidos Eu acho assim Nós devemos muito Mas assim Hoje o faturamento do clube Ele já quase equipara aí Então assim Nós temos muitas fontes De renda Se a gente desfizer Alguns problemas Que a gente tem A gente tem muitas fontes De renda a serem exploradas Por isso que eu falo Com as instituições internas Fortalecidas Conselho forte Respeitado Uma diretoria Com uma boa gestão Ela melhorou bastante Sim Temos que fazer mais Esquecendo já foram Pagas três parcelas Do estádio Eu acho que o Corinthians Pode trazer uma Uma TV Corinthians Puta que Para transmitir Bastantes coisas Esportiva Nossa Com bastante modalidade Um marketing Mais proativo Também E a posição de modalidade Tem muito corinthiano Que está nadando Pelo Flamengo Está jogando Tênis de mesa Por não sei quem Voltar a investir Nessas coisas todas Eu acho que a gente Tem muita renda Para trazer E a gente Conseguir investir No futebol Eu acho que o Corinthians Tem saído assim E não É que eu acho Que essas vendas Aconteceram agora De forma urgente Está precisando muito Não sim Teve que vender Não deu para segurar Você vê que a gente É abençoado Porque Está aparecendo Precisou vender Porque o buraco Estava muito fundo E tal Ele não deu nem Para repor jogadores Porque a gente Tivesse conseguido Pelo menos Perdemos o Roger Guedes Na véspera De um jogo importante Enfim A gente Numa dessas vendas Tivesse conseguido Reinvestir Para repor alguém Antes de fechar A janela A gente podia estar bem Mas então Mas é difícil Porque assim Tivemos Uma triste De uma Situação Que aconteceu Com Com O O Guga O Cuca É o Cuca Porque assim Puta Perdemos o técnico No momento de pressão Naquela Na véspera Não tinha mais Para quem contratar E agora também De fim de gestão Ninguém consegue O André O André Ainda está dando conta Enfim Nós tivemos um ano Assim Porra Que foi muito infeliz Com todo Esforço Que o Duílio Deve fez Ninguém pode acreditar Que o cara fez Alguma coisa Para prejudicar o clube Eu também acho Que não foi Tiveram erros Mas não foi Mal intencionado Foi tentando acertar É um cara Para a gente Foi de família Então assim É uma pena Porque assim Foi um ano Porra O que o VP Fez Foi muito ruim Porque ele Desestruturou a gente Aí a pressão toda A torcida As pessoas se envolveram Muito com a questão Política Então assim Muitas coisas Também aconteceram De manifestação E de 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 contrariedade Por causa da política E quando eu falei No começo Eu acho que o André E aqui é uma crítica Muito pontual O André e o André Fizeram muito mal Para o Corinthians Agora Ele não devia nem Estar pedindo apoio Para o Duílio Porque eles sabotaram Mesmo a gestão No momento que eles Estavam juntas Estavam contra E convocando a torcida Convocando a torcida Para bater na administração Eu fiz uma manifestação Sobre isso no conselho O próprio Gobi Que é originário Desse grupo aí Que ele fala Que foi fundador Da Renovação da Transparência Estava atacando O Duílio no conselho Essas coisas A gente tem que discutir Problemas internos Discutir com Vemência Mas assim Ataque para fora Sabotar a gestão Isso não é prejuízo Zero para o Duílio Ele deve estar muito bravo Deve estar Porra Se escondendo Por causa De ameaça Mas assim Quem se arrebentou É o Corinthians Porra Você conhece bem Essa política do Corinthians Agora você tocou Um assunto legal Do Mário Gobi Que ele estava Com a renovação E Transparência Ele lançou o tio Ele lançou o tio Em 2020 Ele veio Aí sai candidato Contra o tio E agora está com o André Isso é Como que você vê Que você conhece tanto Essa parte política Como que você vê Tantas mudanças O próprio Cidadinho Augusto Foi vice Vice dele Tudo Agora não apoia mais Como que você vê Tanto essa dança Das cadeiras Por que isso acontece Tanto com a gente Porque eu te falei No começo O Corinthians É feito de traição As eleições do Corinthians Só sobrevivir traição Precisa acabar com isso Porque destrói A credibilidade O associado do Corinthians Ele precisa ter Ele precisa começar A enxergar a gente Internamente Politicamente Como se fosse O Congresso Ele precisa se aproximar Mais do conselheiro Cobrar do conselheiro O que você está fazendo No conselho Eu votei em você Porque eu estou Preocupado com a peteca Aqui Estou preocupado Com o time também Mas estou preocupado Com isso Então assim Cobrar os caras Os caras se sentirem Que ele tem relevância O conselheiro acha Que ele vai lá E acabou a eleição Tchau Precisa ter mais isso Para essas pessoas Que hoje estou aqui Amanhã estou ali Volto para cá Não vou para lá Os caras também Começam a se afastar Do clube Porque o pessoal Tem medo Das manifestações Da torcida Que também tem que ter respeito Pode manifestar Pode xingar Pode gritar Mas esse negócio De começar a ameaçar Precisa acabar isso No futebol Nós precisamos acabar com isso Porque senão Eles vão acabar com a gente Uma hora vai ter Interferência estatal Não dá para continuar assim O cara não pode ter Porque as pessoas De bem Vão se afastar E vai acontecer O que aconteceu Na época do MSI Vai começar a vir Esse povo Para tomar conta do esporte Porque isso dá Uma renda absurda Aí começam a vir As empresas Que fazem aposta Como foi o Berezov Que era essa a intenção dele Era a questão Das apostas Transmissão de campeonato E depois fazer resultado Hoje essa questão Das apostas Era isso Então assim Os caras precisam Ter um pouco de consciência Será que foi votar em alguém Pera aí Começa a ver essas ligações Mas esse cara estava lá Agora está aqui Então assim O cara não tem coerência Ele não vai resolver Porque na vida Tudo é questão de coerência A gente faz isso em casa Não adianta você falar Para o seu filho Faz isso Faz isso E você não faz Como é que você vai educar O seu filho Falando para ele Não pode fazer isso Não pode fazer isso Ele vira as costas Você está fazendo O que você acabou de falar Para ele não fazer É tudo assim na vida Então assim O cara pode ter erros Ter defeitos Mas o cara é coerente Agora a gente vê Um monte de incoerência E aí você acha Que você vai seguir A pessoa Não dá No Corinthians Não é diferente Você tem que respeitar A pessoa coerente Você pode discordar dela Você pode achar Que ela está fazendo Uma coisa equivocada Vai lá e fala Você está errado Eu não concordo Eu não vou te apoiar Porque eu não concordo Eu acho que você está errado Mas se o cara Tiver coerência Tem que bater palma Pode discordar É natural Faz parte da democracia Faz parte da vida A gente discorda Lendo em casa Mas a gente dialoga Agora incoerência É um negócio Que é absurdamente Injustificado Não dá para estar junto Com quem é incoerente Agora Para a gente encerrar Tem alguma coisa Que faltou Que você queira falar Que eu não te perguntei E você acha Que é necessário Corinthians é um negócio Que se a gente ficar Batendo papo Não vai acabar nunca Mas de qualquer forma Eu quero te agradecer A oportunidade Cumprir meu compromisso Demorou mas cumprir Quero deixar um baita abraço Para o seu pai Obrigado Para o seu amigo Que foi inteira apaixonada Como todos nós Para que você tenha Um futuro brilhante Obrigado Logo logo aí Você também vai estar No conselho Com as suas responsabilidades Parabenizar Pela sua bela condição De camisa Tem bastante Tem bastante Bonitas históricas Tem muitas em casa Tem as do meu tempo E estamos juntos Vai Corinthians Muito obrigado Sofrendo Sonhando E deixar assim Como mensagem final Especialmente para quem Nos acompanha Coríntios Coríntios é uma paixão Coríntios é uma emoção Coríntios é uma história Maravilhosa A gente tem que ter respeito A gente precisa se respeitar A gente pode divergir A gente pode torcer para um Torcer para o outro A gente tem que ter o day after E esse day after Tem que ser de paz Tem que ser de construção Tem que ser de futuro A gente tem que parar De se atacar Pessoalmente Falar das pessoas Porque assim A gente não tem mais Adversário fora do Corinthians Quem faz mal ao Corinthians São as pessoas Entre os próprios corintianos Pode ver que a gente Não tem nem tanta confusão Mais com São Paulino Palmeirense Enfim Quem mais fala mal Do Corinthians A mídia Somos nós mesmos Vamos nos proteger Um pouco mais Para a nossa marca Crescer Se destacar E a gente sair Dessa crise financeira Porque aí não tem Quem segura a gente Grande abraço Prazer estar com vocês Espero Nos encontrarmos Numa próxima oportunidade É isso aí Obrigado Obrigado você Prazer enorme Tamo junto Baita conversa Muitas explicações Obrigado Está aqui um cara Que eu vejo Preparado Para ser presidente Do Corinthians No futuro Quando decidir Se candidatar Espero que consiga E parabéns Por todo o seu trabalho Por tudo que você fez Pelo Corinthians Por toda essa vida De doação Ao Corinthians Você tem muitos compromissos Até da Interpol A gente tem coisa Que só vem em filme Interpol Legal pra caramba É E mesmo assim Uma vida de trabalho Pro Corinthians Então parabéns por isso Parabéns por É hereditário Tem minhas quatro filhas Minha neta Que são Que legal Tua mulher E assim Doidinha Vamos pro estádio Fica doidinha Um beijão pra elas aí Pra as meninas Pra Sofia Pra Rafaela Renata Regiane E Roberto Legal Legal Então mais uma vez Obrigado por ter vindo Rapaziada Se inscreve Dá o like Comenta aí Não fica Cutucando muito não Pô Tô tentando Uma brincadeira Comenta aí O espaço é livre E é isso aí Vai Corinthians Obrigado rapaziada Até a próxima